Gente, neste sábado agora, dia 4 de fevereiro, é o dia mundial do câncer. E hoje nós vamos conhecer a história da Suelen Dias. Ela, gente, é aqui de Três Lagoas e já passou por esse diagnóstico três vezes. A reportagem é da Beatriz Benedetti. Pessoas são feitas para ajudar pessoas. Esse é um dos ensinamentos que Suelen trouxe ao contar sua história de superação. Suelen Dias, conhecida como Sussu, é pedagoga e paciente oncológica desde 2010, quando recebeu seu primeiro diagnóstico de câncer. Digo primeiro porque depois desse ela recebeu mais dois. Sussu teve câncer de mama na cabeça e na terceira vez o de mama ressurgiu. E ela explica como descobriu os diagnósticos. Eu descobri chegando do meu trabalho, um dia à noite, fui tomar banho, passei a mão na mama e percebi um caroço. Mas no momento eu achei que não era nada, achei que eu tinha batido alguma coisa na empresa. E fiquei cuidando, porque eu falei, vai sumir, né? Porque eu acho que a cabeça da gente automaticamente coloca isso. E na verdade, não. Passou uns dois dias, estava lá de novo. Aí foi quando eu comecei a procurar alguns médicos para algumas informações. Esse foi a primeira vez que eu tive, que foi em 2010, que eu tive na mama. Eu tinha acabado de casar, fazia quatro meses, quando eu descobri o meu diagnóstico. E depois eu tive uma meta na cabeça, eu descobri, assim, na verdade eu vinha vindo com algumas tonturas. Fiquei algum tempo tratando de labirintite. E quando eu descobri foi um susto, vamos dizer assim, porque já estava numa proporção um pouco grande. Que até o doutor hoje, que eu até passei por ele, ele falou para mim, Sueli, um milagre. Porque não tinha como ficar nessa situação que você está hoje, andando, falando, sem nenhuma sequela. E o outro também foi pego no exame, que eu não tinha detectado. Foi na minha mama que eu tirei toda, que não tinha a porcentagem de eu ter novamente, seria muito pouco. Mas eu passei pela fila dos poucos e eu tive novamente. Ela conta que foi uma época muito conturbada, passando pelas cirurgias e os tratamentos para a doença. Quando recebeu seu segundo diagnóstico, o médico disse que ela tinha 50% de chance de sair viva da sala de cirurgia. E mesmo assim, teria sequelas. Mas ela superou todas as estatísticas e expectativas, venceu a cirurgia e saiu ilesa. Sueli relembra qual foi a parte mais difícil do seu tratamento. A gente pensa que a cirurgia é o mais difícil. E eu lembro até hoje, quando o meu médico me falou, falou assim, Sueli, se prepara, que o mais difícil está por vir. Porque as quimioterapias, ela nos debilita muito, né? Eu falo assim, a gente perde um pouco a imagem física de quem a gente é. E teve momentos no decorrer do tratamento que eu me olhava no espelho e falava assim, que eu estava em algum lugar, que em algum momento eu ia ressurgir novamente. Porque a gente perde muito a nossa imagem, né? A gente perde cabelo, sobrancelhas, cílios. Então eu passava muito mal das quimio, né? E eu ouvia minha mãe pedindo para me levantar um pouco, para mim ir lá fora ver o dia. Porque assim, teve um momento de eu passar 4, 5 dias deitados por não ter força. Teve um momento de eu sentar no chão do banheiro e ficar lá, porque eu falo, a gente não sabe se a gente, qual é o sintoma, que toda hora a gente está passando mal de uma maneira. Não tem como alguém passar por um tratamento desse e ser a mesma pessoa. Eu falo, eu sou ela e não sou a mesma pessoa de 12 anos atrás. Não tem como. Isso muda totalmente o nosso jeito de ser e de pensar, de passar por essa vida. Após o câncer na cabeça, ela entrou em um tratamento no qual não é mais possível receber alta. Hoje, ela continua com os medicamentos orais durante o dia e também faz uso de injeção. Quem vê a Suelen sorridente pode se questionar de onde vem toda essa força. E é aí que entra a frase do começo dessa reportagem. Pessoas ajudam pessoas. Ela destaca a importância da sua rede de apoio para superar o câncer e o papel fundamental de sua fé. Eu falo assim, eu consegui superar, eu falo assim, primeiramente por Deus que me ajudou e pelas pessoas que estão ao meu lado. Eu falo assim, a gente não é ninguém sem uma rede de apoio, sem pessoas que fazem a diferença na nossa vida. E eu falo assim, há amigos que na nossa caminhada se tornam irmãos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a maior incidência nas mulheres é do câncer de mama e já nos homens do câncer de próstata. E esses dados, claro, refletem aqui no município. Atualmente, em Três Lagoas, são 270 pacientes no centro oncológico do Hospital Auxiliadora. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, estima-se que cerca de 704 mil novos casos de câncer por ano sejam diagnosticados entre 2023 e 2025. O cirurgião oncológico Rodrigo Melão fala quais sintomas é necessário prestar mais atenção. Cada tipo de câncer específico vai nos dar algum sinal de alerta, algum sintoma inicial. De modo geral, a gente recomenda que as pessoas sempre procurem um médico. Quando ela começar com perda de peso inexplicada, alguma dor inexplicada, alguma massa ou crescimento anormal no abdômen, alguma parte do corpo. Não existe um sintoma específico de câncer, mas essas são as recomendações gerais que a gente faz para os pacientes ficarem atentos. Passar pelos tratamentos muda a vida dos pacientes oncológicos. Não se reconhecer ao olhar no espelho é um sentimento comum. E a Sussu explica como se vê agora, depois de vencer tantas batalhas. Eu ressurgi com uma luz que me ajuda a viver, mas que eu falo para Deus todos os dias que a minha história sirva para atingir outras vidas. Porque senão não vai valer a pena tudo o que eu vivi. Então assim, todos os dias que eu consigo falar com alguém e contar, ver um sorriso em alguém, eu falo, estou vivendo o que Deus tem para mim hoje. O que eu consigo falar com alguém e contar, ver um sorriso em alguém e contar, ver um sorriso em alguém, eu falo, estou vivendo o que Deus tem para mim hoje.